A obra foi feita pela Academia Brasileira de Direitos Humanos. Durante a sonalidade de apresentação da obra, foi lançado o prêmio Dalmo Dallari de Direitos Humanos e da abertura da exposição Êxodos de Sebastião Salgado em favor do Instituto Terra. Aqui é uma casa de justiça, uma casa preocupada com a efetivação dos direitos humanos e essa exposição se refere justamente aos direitos dos povos, fotografada, retratada por Salgado em diversos lugares do mundo. Então, é a primeira vez que o Tribunal de Justiça recebe uma amostra dessa e o lançamento de um livro dessa importância. E essa amostra vai ser aberta ao público? Vai ser aberta ao público. Ficará aqui até mais ou menos dia 10 de setembro. Hoje, a ArcelorMetal é uma grande parceira desse projeto que está apoiando também o lançamento desse livro. Qual que é a importância de uma empresa privada estar efetivamente sempre junto com o poder público? Olha, nós temos várias parcerias e a ArcelorMetal tem sido realmente uma parceira em diversas áreas. Inclusive, na área de recuperação de menores e outros eventos mais que ela participa. O Tribunal de Justiça se sente bastante prestigiado por esses eventos e pela participação de empresas que têm uma preocupação muito grande com o social. Eu realmente não esperava receber uma homenagem dessa envergadura. Fiquei emocionado quando me deram a notícia e fico honradíssimo. O que eu posso dizer é que o Tribunal fique tranquilo, que eu vou honrar sempre este privilégio que ele me concede. Vou continuar na linha de frente, trabalhando pelos direitos humanos, para que os direitos humanos sejam uma realidade no Brasil e no mundo. E qual que é a importância, então, desse livro que vem abordar o tema, que é o tema dos direitos humanos? Eu acho que é extremamente importante um livro dessa espécie, porque ainda há muita resistência em relação aos direitos humanos e muita desinformação também. Então, o livro que reúne uma série de artigos enfocando a questão dos direitos humanos sob diferentes perspectivas, ele será um elemento de informação e de pesquisa. Sem dúvida, ele será muito utilizado nas faculdades de direitos, nos centros de pesquisa, por aqueles que lutam pelos direitos humanos. Então, é um instrumento de trabalho extremamente valioso que está sendo posto agora à disposição dos brasileiros. Reconhecido mundialmente como um dos maiores e mais respeitados fotojornalistas da atualidade, Sebastião Salgado já recebeu praticamente todos os principais prêmios de fotografia. Qual que é a importância para você olhar sempre esse lado social? E hoje está com uma exposição aqui no tribunal, junto, sendo lançado junto com o livro de direitos humanos. Olha, na realidade, essas fotografias mostram um pouco o direito das pessoas que perderam um momento de estabilidade na vida delas e estavam à busca de outros. Todas essas pessoas que estão representadas nessa fotografia foram pessoas de total dignidade, total integração na comunidade delas, não é isso? E que perderam a sua estabilidade em função do que a gente chama de globalização no mundo e estavam à busca de outros. E todas elas têm certeza que encontraram que estavam à busca e queriam. Então, trazer essas fotografias hoje aqui dentro da justiça, eu tendo a oportunidade de ter as pessoas que tomam a decisão no nível social, no nível dos direitos das pessoas, para mim é muito importante, eu acho que ela deve colaborar um pouco na informação e não na conscientização. Eu acho que não, eu acho que as pessoas aqui têm uma conscientização desse problema. Mas eu acho que vai ajudar a reforçar do ponto de vista dela. O projeto Êxodos foi realizado ao longo de seis anos em viagens por 40 países e traz fotos de imigrantes, refugiados e exilados. Os visitantes podem conferir a exposição no Salão Nobre do TJTS, durante o horário de funcionamento do Tribunal de Justiça, que vai de meio-dia às 19 horas. E mais uma vez, a ArcelorMetal Tubarão está apoiando esse projeto do livro O Tema, o Tempo e os Direitos Humanos. Então, se tem que ver qual a importância hoje para a ArcelorMetal estar apoiando um projeto como esse. Rana, dentro daquele escopo de trabalho que a gente procura dar amparo legal para as instituições funcionarem, como o Estatuto da Criança e Adolescente, Estatuto do Idoso, Estatuto do Egress, Estatuto da Pessoa com Deficiência, A nossa participação, que foi um pequeno apoio nesse livro da Academia Brasileira de Direitos Humanos, visa difundir a consciência dos direitos humanos através de artigos de juristas do mundo inteiro para trazer na esfera consciencial a ideia dos direitos humanos, trazer isso em pauta, trazer isso à tona, trazer isso à discussão, exatamente para difundir, para transformar comportamentos e desaguar comportamentos em atitudes. Então, a gente está aí, mais uma vez, dando amparo legal ao maior esfera, que é a Academia Brasileira de Direitos Humanos, dentro do coração do Judiciário Capixaba, que é o Tribunal de Justiça, com um toque tão pequeno quanto infinitamente amorizado da ArcelorMetal Tubarão. Legenda Adriana Zanotto